É pecado casar só no civil? A Bíblia fala sobre o casamento civil. Por que se casar no civil? Por que ter um casamento religioso? Você é cristão, servo de Deus, ou até mesmo visitante a uma igreja, simpatizante à fé cristã, e tem curiosidades sobre esta ádia. Essas e muitas outras perguntas serão respondidas no vídeo de hoje, então eu peço a você que desde já assista o vídeo até o fim, tá bom? Se você também puder colaborar aí com a sua curtida, com a sua inscrição no canal, compartilhando o vídeo para muitas outras pessoas serem abençoadas e você me ajudar a levar conhecimento e sanar as dúvidas de muitas outras cristãs que têm dúvidas como estas, tá bom? Se você inscrever-se aí embaixo no canal, ativar o sino das notificações, você não receberá somente vídeos como estes, mas você receberá vídeos com diversos outros temas sobre a Bíblia Sagrada, casamento como este, Deus, sobre o fim do mundo, sobre Jesus Cristo, namoro, pecado, personagens bíblicos, religiões, vida cristã e muito mais, tá bom? Então, se você puder ficar por aqui pelo canal, você tem tudo para crescer a sua vida espiritual junto comigo, amém? Vamos lá então. É pecado casar só no civil? Não. Não é pecado casar só no civil, mas receber as bênçãos de Deus é muito importante para a vida de todo cristão e abençoar o seu casamento. É importante nós ressaltarmos isso. Mesmo que seja uma cerimônia simples, pequena, não precisa ser grande, luxuosa, com milhares de convidados. Mas é bom ter uma cerimônia religiosa. Deus deve ser o centro do seu casamento. Você precisa levar o seu casamento a Deus. Você precisa transformar o seu casamento em um casamento bibliocêntrico, em um casamento cristocêntrico, em um casamento abençoado por Deus. Desta forma, você blindará, protegerá o seu casamento de todas as formas de ataques do inimigo. Mas isso não garante que você não terá atrito e discussões entre o seu cônjuge dentro do seu casamento. Mas isso garantirá que você terá um casamento muito mais feliz do que sem Deus. Tá bom? A Bíblia fala sobre casamento civil? Não. A Bíblia não fala sobre casamento civil. Nos tempos da Bíblia, o casamento era um cerimônia em que não precisava de um reconhecimento do governo. O casamento religioso já era oficial. Eu quero que você entenda que, nos tempos de Jesus, o casamento não precisava do reconhecimento governamental, de leis humanas e de sistemas humanos para ser oficial. O casamento tornava-se oficial depois da conjunção carnal. Mesmo antes da cerimônia, ainda não era oficial. Mesmo antes e durante a festa, ainda não era oficial. Era considerado oficialmente um casal casados depois que formava-se a conjunção carnal. Ou seja, depois da primeira relação íntima sexual na lua de mel. Para o nosso país, a nossa lei constitucional manda que o casamento é oficial depois que o juiz assina a certidão de casamento. A partir deste momento, perante a lei, legalmente, este casal já está casados. O que eles têm que fazer agora é levar o seu casamento diante de uma igreja para o reconhecimento civil, tema logo mais para frente do vídeo. A distinção entre um casamento civil e religioso, eu quero dizer, a diferença entre um casamento civil e um casamento religioso surgiu para impor algumas ordens e não discriminar as diferentes religiões, por exemplo. A cerimônia do casamento budista é muito diferente do casamento religioso, por exemplo. O governo precisava ter uma regra universal para ser reconhecido um casamento oficialmente. É independente o tipo de cerimônia religiosa que vai haver nesses casos. O casamento civil, perante a lei, serve para impedir alguns abusos, como, por exemplo, o casamento de menores de idades e o casamento de várias pessoas, por exemplo. Em alguns países, não é considerado crime a poligamia, por exemplo, que é o ato de casar com várias pessoas, mas no Brasil é considerado crime. A pessoa não pode casar com várias pessoas, porque a lei entende e tem como regra a base da monogamia, o mesmo que a Bíblia e a lei de Deus nos ordena. Por que casar no civil? Existem alguns tópicos de por que nós devemos casar no civil. Que são eles? Para ser oficial, o governo reconhece o casamento civil. Sem a cerimônia civil, legalmente você é solteiro. Não importa se você esteja morando maritalmente com uma pessoa, se você esteja amigado ou ajuntado, tá bom? Isso não te dá o direito, perante a lei, de você anunciar que você é casado, pois a lei não reconhece que você é casado e biblicamente também você não terá o seu casamento reconhecido, tá bom? Eu falo isso em outro vídeo, se você quiser saber se é pecado e o que fazer se você mora junto com uma pessoa, vou deixar no card aí em cima e o link na descrição, tá bom? E você entenderá mais sobre esse assunto. Então, perante a lei, você estará oficialmente casado. Segundo tópico, para a proteção. O casamento civil dá direitos especiais ao casal, como por exemplo, a guarda conjunta dos filhos. Além de outros benefícios, você terá casando-se oficialmente, civilmente e religiosamente. Além de você blindar e abençoar o seu casamento, você será muito mais feliz com a proteção civil e religiosa. Terceiro tópico, para ser um testemunho. Casar no civil, prova que o casal quer um compromisso sério e reconhecido perante todos na sociedade. Isso quer dizer que, se um casal quer realmente um compromisso sério, Se o casal quer realmente viver juntos, constituir uma família, Precisa sim, digamos, de testemunhos. Precisa de um reconhecimento perante a lei. Para proteger a família, que é a base da sociedade. Por que ter um casamento religioso? Um casamento firme precisa ter Deus no centro, no comando. O casamento precisa ser bibliocêntrico, precisa ser cristocêntrico. Um casamento precisa ter Deus no centro de tudo. Um casamento que rege e converge para Deus, intimamente, no comando de Deus, Por mais que tenha desavença, por mais que sofra obstáculos, por mais que atravesse vales, Vão estar os dois juntos. Por quê? Porque estão na proteção e na blindagem de Deus. O casamento religioso serve para mostrar a aceitação do casal dos valores bíblicos sobre o casamento. Em outras palavras, o casal está dizendo com suas atitudes que quer os valores cristãos, Bibliocêntricos, que quer a guarda de sua fé dentro do seu casamento, Para abençoar, blindar o homem e a mulher, como também os filhos futuramente desta família. Na Bíblia, o casamento é muito mais do que um contrato legal. É uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher perante Deus. O casamento antecede civilização, ou o casamento antecede filosofia, Conhecimentos humanos, antecede metrópoles, antecede sistemas políticos, Antecede tudo o que vemos, ouvimos e podemos fazer neste mundo. O casamento foi feito no criacionismo. Deus criou o casamento para ser desfrutado entre um homem e uma mulher, Nas bases legais, dentro de um relacionamento sério e reconhecido por todos, Perante uma sociedade. O casamento civil aceita qualquer religião ou filosofia, por exemplo, Quando se trata do casamento civil. O casamento religioso afirma o compromisso do casal com Deus. O casal pede assim as bênçãos de Deus sobre o seu casamento. Mateus 19, verso 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. A palavra de Deus é bem clara, é uma lei, é um mandamento. O que Deus uniu não separe o homem. Não existe instituição no mundo que seja capaz de dissolver um casamento perante as leis de Deus. Nas bases bíblicas e civis. Não existe. O casamento religioso não precisa ser uma cerimônia cara, complexa, com milhares de convidados, Como anteriormente falado. Pode ser, por exemplo, algo simples, íntimos, para a família ou para amigos mais próximos. O importante é dar a prioridade a Deus. E não importando assim, o tamanho da festa. Mas isso não quer dizer também que eu, falando aqui desta forma, Você não precise fazer uma cerimônia do jeito que você sonhou, Ou do jeito que você acha que você merece. Não importa. Eu só estou dizendo aqui, que se você não estiver com condições de fazer uma cerimônia cara, De fazer a cerimônia dos teus sonhos, digamos assim, Faça somente uma cerimônia íntima, uma cerimônia pequena, com alguns amigos e família. Não importa. Vai ter o mesmo valor para Deus. Mas e você, que tem condições, e que quer ter um casamento dos seus sonhos, Com milhares de convidados, ou muito caro, uma festa gigantesca? Amém! Vai funcionar do mesmo jeito. E vai ser abençoado do mesmo jeito. Mas atenção, aqui vai uma advertência. E eu quero até pedir a você, que se você assistiu até aqui, Comente aí embaixo, tá bom? O que você achou do conteúdo, e se você assistiu até este momento do vídeo, tá bom? Participe dessa pesquisinha rápida aqui. Atenção! Sempre que possível, o casamento civil e religioso deve acontecer seguidamente, no mesmo dia, Ou sem muito tempo entre os dois, para evitar confusões e controvérsias. Por exemplo, se hoje você casa no cartório, você pode hoje mesmo se organizar, Se cronometrar e apresentar o seu casamento perante Deus e a igreja, e ao seu pastor. Por exemplo, há instituições religiosas que necessitam da certidão de casamento, que é no caso da igreja que eu congrego. O pastor só pode apresentar um casamento perante Deus e perante a igreja, depois da apresentação da certidão de casamento. Se isso não ocorre, você casa hoje, por exemplo, no cartório, vai para casa e 15 dias depois você apresenta o seu casamento no religioso, Pode haver confusões e controvérsias, más falácias, pessoas que vão amaldiçoar o seu casamento, e o diabo só ganha com isso. Então, blinde e aproveite o seu casamento ao máximo possível, como manda a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, inscreva-se aqui no meu canal, ativa o sino das notificações, curta, comenta, compartilha, Abençoe a vida de outras pessoas através de sua ação de graça realizada aqui no vídeo, tá bom? Se você inscrever-se aqui no canal, ativar o sino das notificações, você não verá assuntos somente como estes, Mas também sobre o casamento, como este, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o fim do mundo, todos os tópicos, entendimentos e abordagens sobre assuntos do livro de Apocalipse, Que isso traz bastante curiosidade para a vida cristã e muita dúvida também, sobre Jesus Cristo, namoro, pecado, personagens bíblicos, religião e vida cristã. Tá bom? Tudo isso e muito mais nós abençamos aqui, Deus abençoe meus irmãos.